Vários imigrantes têm vindo propositadamente à Madeira com o objetivo de efetuarem a troca das suas cartas de condução e só no primeiro trimestre deste ano mais de 650 já vieram à região. No crescimento desta prática, verificada nos primeiros três meses de 2024, a comunidade indostana de pessoas naturais de países como Bangladesh, Índia, Paquistão, Emirados, Árabes, Qatar, Oman e Arábia Saudita surge como a principal impulsionadora, dada a sua presença significativa em sectores como os TVDE ou entrega de comida ao domicílio, onde uma carta de condução é determinante para o exercício dessas atividades. A vinda à Madeira deve-se principalmente aos atrasos significativos e à lentidão da burocracia que enfrentam, a nível nacional, os serviços do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, entidade que, entre outras funções, é competente por tratar das matérias relacionadas com as cartas de condução. Acontece que, em Portugal continental, estes imigrantes enfrentam longas esperas de seis ou mais meses para a conclusão do processo de troca das suas licenças, pelo que, em alternativa, recorrem aos serviços da Direção Regional dos Transportes e da Mobilidade, na Madeira, onde o processo não demora mais do que três semanas para ficar concluído. Uma diferença que é significativa em relação aos prazos de espera no território continental. Contactado pela TSF, Gil Rodrigues, instrutor de condução, confirma a repentina corrida às cartas de condução na rua do seminário e admite não a concordar com o procedimento. Cá na Madeira, acho que se tem procedido de forma errada, no sentido em que não há acordo de parceria com a meia parte dos países com os quais se têm feito as trocas de cartas. Ou seja, Portugal não é obrigado a reconhecer essa habilitação. Como tal, fazem a troca, atribuem-lhe uma guia e, posteriormente, são contactados para fazer prova prática e teórica para poderem ter, então, o título português. Ou seja, eles, ao fim e ao cabo, acabam-se de criar aqui uma situação, do meu ponto de vista, algo errada e, eventualmente, até perigosa. E o instrutor explica porquê. Não faz sentido. Se vão ser submetidos a exame, e isso é previsto, não faria sentido, do meu ponto de vista, ser-lhes atribuído uma guia que lhes permite conduzir enquanto não prestam prova, enquanto não demonstram que têm ou não essa capacidade. Ou seja, acho que elas podiam fazer a troca, nada contra a que elas façam a troca, nos mesmos modos que se faz. Portanto, seria sendo submetidos a exame para verificar as competências. E, uma vez que tenham as competências, então, aí sim dámos qualquer documento que lhes permita conduzir, nunca antes de serem verificadas. Gil Rodrigues lembra este propósito que os restantes países europeus não reconhecem, inclusivamente, os títulos de condução atribuídos por Portugal a estes imigrantes. Muitos de nós acabam de estar eludidos com o objetivo. Com alguns que tenho conversado, o objetivo dessa troca é, posteriormente, deslocar-se para outros países da União Europeia e exercerem a sua atividade, ou exercerem a atividade de condução nesses países. Mas, quando obtido uma carta de condução portuguesa, por via de troca de habilitação, portanto, de reconhecimento de habilitações, fica lá um código, uma restrição, ainda dar a indicação que foi trocada. E muitos países europeus não aceitam cartas portuguesas que tenham sido trocadas de países com origem do Estânio, que é da região do Estânio, que é um inclusivo também, já aconteceu com a América Latina, Venezuela, Brasil, por exemplo. Não são as cartas portuguesas, mas obtidas através de uma troca de uma carta da Venezuela. Não é reconhecida na Inglaterra, na França, por exemplo. Não é aceito para poder circular por lá. E não é aceito porque muitos não sabem conduzir. Alguns têm alguma técnica de condução, mas tenho verificado também que muitos nem isso. E têm um título de origem, do país de origem, que, obviamente, nota-se ter sido obtido de forma ilegal, porque senão teriam conduzido. Não quero generalizar. Há muitos que sabem, efetivamente, conduzir. Portanto, não podemos, povos, evitar o estigma e o estereótipo de dizer tudo o que é endostrânico que tenha os títulos não-lugais. Não é o caso, mas verifica-se. No que diz respeito, independentemente de eles saberem ou não saberem conduzir, portanto, nesta polémica, na realidade, a nível de regras, quer os que saibam, quer os que não saibam, não. Estão muito além do que serão as regras em Portugal, até a nível cultural, o tipo de respeito que existe na Europa, o respeito comum acaba por ser diferente nesses países, e isso também nota-se algumas diferenças a nível de comportamento. Se bem que eles são muito mais respeitosos em alguns aspectos, noutros nem tanto, não valorizam tanto quanto isso. Há o cultural. Isso aí demora mais algum tempo para que eles se adaptem. Outro dos casos que o instrutor de condução já fez questão de denunciar ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes prende-se com a licença atribuída por algumas escolas aos imigrantes que depois se tornam motoristas de TVDE. A formação dos TVDE é o que é, isso aí algo tem de ser, acho que já fica em mãos de polícias, é mais um caso de polícia do que jornalístico, porque aí a coisa é bem mais complicada. Esse é o nível das formações que fazem em Portugal Continental, e eu espero, segundo sei, que está a ser investigado já, e eu espero que sempre, porque isso é algo aí bastante estranho. Só para um simples facto, não me preocupo de apontar o dedo, não há forma de esconder. Isso é um curso que tanto se afeta em português, não há tradução, ou seja, não há possibilidade de fazer o curso, o exame traduzido para a língua estrangeira, e no entanto, quase todos os motoristas que não falam português, têm essa formação, ou seja, ou eles conseguiram aprender português exclusivamente para o exame, ou algo muito estranho acontece. Este é o tema que faz hoje manchete na edição impressa do Diário, num artigo assinado pela jornalista Carolina Rodrigues. A empresa que construiu a moradia de luxo de Miguel Albuquerque na freguesia de Ponta Delgada, Conselho de São Vicente, faturou com o governo regional, entre abril de 2020 e março de 2024, quase 100 milhões de euros. A moradia foi construída pela RIM depois de Albuquerque ter comprado um imóvel degradado. Nos cinco anos anteriores à construção da casa, desde a tomada de posse de Albuquerque como líder do governo regional à compra do imóvel, a RIM fez negócios com o governo regional de apenas 2 milhões de euros. Ou seja, após Albuquerque comprar o imóvel velho e a RIM construir a moradia nova, os negócios da empresa com o governo dispararam 98 milhões de euros. Convidado a comentar a notícia do Correio da Manhã, Miguel Albuquerque desmente tudo o que foi escrito. O presidente do governo regional que diz que toda a gente já percebeu o que se está a passar. Eu acho que toda a gente já percebeu o que é que se passa em Portugal. E o que é fundamental neste momento é haver uma separação entre a justiça e a política e haver um controle sobre a oposição do poder judicial para se fazer política. Isso é que é o problema. Agora, como é que isso vai ser falho? Ou como é que deve ser falho? Essa é que é a questão. Mas então não defende uma explicação clara em relação às coisas? Eu não sei qual é a explicação porque quem observar todo o processo dos empresários que se tem passado, é que precisa de uma solução. Para a solução é separar os casos judiciais, estritamente sociais, dos casos políticos. E não se utilizar as denúncias anónimas e a fabricação de casos mediáticos aos judiciais para fazer política. É assim que é a questão. Lavras de Miguel Albuquerque, proferidas ao início desta tarde em Machico. Rafaela Fernandes sugeriu ontem que os imigrantes madeirenses possam ceder os seus terrenos para que seja cultivada mais cana-de-açúcar na região. Foi uma ideia lançada pela Secretária Regional da Agricultura e Ambiente durante a sua visita à Festa da Cana na Freguesia dos Canhas. Aqueles que são imigrantes e que têm terrenos disponíveis devem libertá-los, no fundo, para quem está cá na Madeira e que quer fazer, também podem apostar na ilha. Exatamente. O objetivo, segundo a governante, é aumentar a produção. A própria definição da data da apanha, se não for consertado com os engenhos, não vai funcionar. Nós vamos oportunamente apresentar o plano estratégico da cana-de-açúcar que implica a renovação de cana-vial e o aumento da área de produção, porque o nosso objetivo é aumentar a produção de cana-de-açúcar para, naturalmente, podermos também ter o setor forte. E o Governo Regional, o que tem procurado fazer é ter esta proximidade, fazendo esta mediação. E tem sido positivo. Devo salientar aqui também, para quem está a ouvir, que este ano tivemos um papel muito importante por parte da Associação Agrícola ACOESTE, que foi fundamental na parceria de relação com os agricultores. E, portanto, aquilo que nós temos neste momento é uma conjugação de esforços entre todos os envolvidos. E, portanto, acho que vai ser um bom ano o resto. Rafaela Fernandes, que reconheceu a necessidade de o Governo Regional continuar a apoiar o setor. Nós temos que ter aqui muita noção que produzir na madeira é caro. Face às nossas condições dos terrenos, o que implica que o Governo tenha sempre uma intervenção para garantir o rendimento do agricultor, apoiando os fatores de produção. Palavras da Secretária Regional da Agricultura e Ambiente proferidas ontem na visita à Festa da Cana na Ponta do Sol, em Machico. Eduardo Jesus visitou hoje o quartel-general do Madeira Island Ultra Trail, cujo grande vencedor foi o norte-americano Ben Dimon. O Secretário Regional do Turismo e Cultura destacou a importância do miúdo para a região. A importância é muito grande, porque este é um evento com grande projeção internacional e que usa como palco o nosso território. A Madeira afirma-se como um destino ativo durante todo o ano para qualquer idade e a verdade é que o miúdo vem responder na exata medida. Nós encontramos aqui desafios muito variados e que atraem pessoas com diferentes motivações, outras mais na compreensão, outras na superação, outras por mero gosto e que conseguem transmitir através desta experiência na Madeira que a Madeira tem esta capacidade. E além disso, tem uma importância muito grande, porque através da Associação do Clube Montanha do Funchal também se transmite que a Madeira tem uma boa capacidade de organizar este tipo de eventos. Um evento que continuará a ser apoiado pelo Governo Regional. Vamos continuar a apoiar e na medida em que o miúdo for precisando e crescendo, nós vamos estar sempre ao lado desta organização, porque corresponde exatamente àquilo que nós queremos. O posicionamento da Madeira foi muito afirmado através do MOT, do Madeira Ocean Trail. Foi uma marca criada para a promoção, exatamente do turismo ativo. E eles são a maior mensagem que a Madeira pode ter no que diz respeito à afirmação desse conceito. Por isso, é mais do que natural que o Governo Regional esteja sempre à disposição do clube para apoiar nestes eventos. O miúdo que contou com a participação de 3.481 atletas. Na política, Nuno Morna quer fazer a diferença, mas sem o PSD de Albuquerque e o PS de Paulo Cafofo. A candidatura da Iniciativa Liberal apresentou-se ontem às eleições regionais do dia 26 de maio e ficaram já duas certezas, com o PSD, ou com o PS, não há alianças. Estamos aqui não apenas como madeirenses que somos, mas como arquitetos do futuro. Um futuro que aspira a mais do que simples promessas. Os desafios são muitos, mas a nossa visão é clara. Rejeitamos alianças que comprometam os nossos valores fundamentais. Não nos alinhamos com aqueles que veem a autonomia como propriedade de um partido, pois esta pertence a todos os madeirenses. E é por isso que procuramos dialogar, entender as nuances e construir um consenso que verdadeiramente sirva o desenvolvimento da madeira. Ponto a ponto, caso a caso, proposta a proposta. Na Iniciativa Liberal não queremos cargos nem prebendas. Queremos, e sim, participar no desenvolvimento desta terra que amamos. Que fique muito claro, e digo de forma pausada e com todas as letras, com o Miguel Albuquerque não é não. E com o Partido Socialista não é não. A apresentação da lista da Iniciativa Liberal que decorreu ontem no Funchal. Já o Bloco de Esquerda foi hoje para a rua contestar os preços imobiliários. Junto à obra do Dubai Madeira, na Estrada Monumental, Dina Letra defendeu políticas públicas que defendam o direito dos madeirenses no acesso a uma habitação. Todos estes apartamentos ou todas estas habitações que são a ser construídas são depois para serem vendidas a 400, 500 mil, 1 milhão de euros e por aí adiante. E estes preços são totalmente incomportáveis e os madeirenses sabem disso. O custo da habitação tem de baixar porque é este o cerne do problema. Existem, por isso, necessidade de termos políticas públicas que defendam o direito dos madeirenses a uma habitação. Nós, neste momento, o custo médio de uma habitação no Funchal ronda meio milhão de euros. O custo médio para aluguer de um T2 no Funchal ronda os 1.500 euros. Os madeirenses sabem disso e isso é um grave problema que temos de enfrentar. E para isso, para além dessas políticas públicas, é necessário também coragem. Coragem para ir enfrentar os lobbies do mercado, os lobbies da construção, os lobbies da especulação imobiliária. Porque é de especulação imobiliária que nós estamos a falar. Precisamos, nomeadamente, de tetos às rendas. Precisamos de acabar com os vistos gold e criar restrições ao alojamento local. Porque está provado, já há estudos nesse sentido, de que esses dois itens têm roubado habitação aos locais. E precisamos também de criar moratórias para termos moratórias à construção de hotéis ou de construção de luxo, porque a prioridade deve ser a habitação. A candidatura do Bloco às Regionais, que dedicou a ação deste domingo à habitação. No desporto, o Nacional vai hoje até Lisboa, defrontar o Belenenses. Antes da viagem para o Restelo, Tiago Margarido fez a antevisão ao encontro e quer apenas conquistar os três pontos para fazer contas em maio. Como tenho que falar desde o início, nós no final faremos as contas. Portanto, será mais um jogo na nossa caminhada. Obviamente que sabemos a importância do mesmo e não a vamos negar. Mas eu penso que... Penso que não. A nossa filosofia desde o início tem sido fazer as contas apenas no fim. Obviamente que vamos ao Restelo com a convicção clara de ganhar o jogo. Mas no final é que faremos as contas, porque não nos adianta nada ganhar este jogo e perder os que daqui vem para a frente, como também se ganharmos os que vem para a frente e perdermos pontos agora, não quer dizer que não possamos atingir os nossos objetivos. Portanto, será mais um jogo. No final esperamos amelhar mais três pontos, mas também no final é que faremos as contas, aquilo que será o somatório toda a época. Uma deslocação que contará com um forte apoio dos adeptos alvinegros. De facto, parece-me a mim que será a maior deslocação com presença de adeptos nesta época. Tenho, em primeiro lugar, que lhes dá os parabéns por essa mobilização. A nossa clara armada alvinegrada tem sido fantástica naquilo que é a mobilização dos adeptos. Contamos com um forte apoio. Como eles sabem, neste momento da época, esta união é fundamental para o atingir dos nossos objetivos. Portanto, espero no Restelo ouvir muito apoio dos adeptos do Nacional, que certamente nos vão empurrar para bons momentos durante o jogo. O Balenenses Nacional que se joga hoje às três e meia da tarde no estádio do Restelo. Já o Marítimo ganhou ontem ao Feirense por 3-2 nos Barrares, num jogo em que os Verde Rubros estiveram a perder por 2-0. Enrique Jocu, aos 37 minutos, colocou os Fugaceiros em vantagem e na segunda parte, Xodipo dilatou a diferença para o conjunto orientado por Lito Vidigal. Mas numa altura em que os 5.500 espectadores que foram ao Caldeirão poderiam pensar que os três pontos já estavam praticamente entregues ao antepenúltimo classificado da 2ª Liga, o Marítimo conseguiu igualar a partida no espaço de 2 minutos, primeiro por Prezlav Borukov e depois por Rodrigo Borges. Nos últimos instantes surgiu o gol da vitória, já no período de descontos, aos 90 mais 3, por Bernardo Gomes, o que levou ao delírio toda a equipa e os milhares de adeptos maritimistas. No final do desafio, aos microfones da Sport TV, o técnico dos insulares, Fábio Pereira, considerou o resultado inteiramente justo. Uma vitória da equipa que acerteu mais, da equipa que tentou assumir sempre as despesas do jogo, algum nervosismo na primeira parte, principalmente num momento-chave do jogo em que mandamos uma bola oposta e quase de seguida acabamos de consentir o 1 a 0. Não entrámos com o posicionamento que queríamos e que tentámos corrigir no intervalo do início da 2ª parte, fomos crescendo ao longo do jogo e depois o estado do género, acho que os jogadores tiveram inexcedíveis na crença, naquilo que se trabalha, na crença de que é possível acreditarmos até o final e é por este caminho que vamos seguir. Acho que é uma teoria importante para nós. Foram os 3 pontos que nós esperávamos conquistar hoje, mas sabemos que o caminho ainda não chegámos à meta que queremos atingir. Com este resultado, o Marítimo passou a somar 57 pontos, permanecendo no 4º lugar, mas agora a 2 pontos do 3º e do 2º classificados, posições que garantem acesso ao play-off de subida à Primeira Liga e à promoção direta, respectivamente. O preço da gasolina vai subir e o preço do gás óleo vai descer. A gasolina sem chumbo no 25 passará a custar 1,69 euro por litro, o que representa uma subida de 1 cêntimo, enquanto o gás óleo rodoviário desce para 1,37 euro, o que equivale a menos 2 cêntimos relativamente ao preço, o que está a ser cobrado nos postos de abastecimento da região. Os novos valores entram em vigor a partir das 0 horas de segunda-feira, amanhã e mantêm-se até dia 5 de maio. Foram as notícias com o Ruben Santos.